Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff viajou ontem à noite para Mendoza, na Argentina, onde participa nesta sexta-feira das reuniões de cúpula do Mercosul e da Unasul. Ela desembarcou à 1h20 da madrugada na base aérea da cidade. A chegada inicialmente estava prevista para as 9h45 da noite, mas devido ao atraso na agenda, a presidenta não participou de um jantar que foi oferecido pela presidente Cristina Kirchner aos seus colegas. O primeiro compromisso da presidenta nesta sexta-feira é um café da manhã de trabalho com os demais presidentes do Mercosul. Na ocasião, será decidida a suspensão do Paraguai do Bloco, como explica o repórter Paulo La Sálvia, que está na Argentina. Os ministros das Relações Exteriores da Argentina-Brasil-Uruguai discutiram a possibilidade de suspender o Paraguai do Mercosul. Mas esta questão vai ser definida nesta sexta-feira, aqui em Mendoza, na Argentina, pelos presidentes do bloco, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, na 43ª reunião de cúpula do Mercosul. A possibilidade de suspender o Paraguai do Mercosul se apoia no entendimento que o país rompeu a ordem democrática ao retirar do poder o ex-presidente Fernando Lugo num processo de impeachment que durou menos de 48 horas. Com a possível suspensão, o Paraguai teria uma sanção política e não econômica, o que já foi defendido pelo próprio Fernando Lugo nesta semana. Paulo La Sálvia, de Mendoza, na Argentina, para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Argentina. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Mendoza, na Argentina, para a TV do Governo Federal.